De volta com o nosso SBT interior e os postos de combustíveis das regiões noroeste e oeste paulista baixaram o preço do etanol. Finalmente, uma notícia boa para os motoristas que sempre pagam muito caro pelo combustível, né? E a notícia já se espalhou entre os motoristas, tem até fila em Arasatuba para encher o tanque do carro. Quando o assunto é economia, muita gente já fica de orelha em pé. E se o preço do combustível está baixo, então, nem se fala. Passei aqui, vi o preço estava R$ 2,9 e aparei para abastecer. O tanque está vazio. Vai encher o tanque? Encher o tanque. O etanol está agradando o bolso dos motoristas. Em Arasatuba, no noroeste paulista, o litro do combustível, que custa em média R$ 2,49, está sendo encontrado por menos de R$ 2,10 nas bombas. Nesse posto de combustíveis, por exemplo, o preço é esse desde ontem. E teve até fila para abastecer agora de manhã. É que a notícia já se espalhou. Vai esparramando, eu também vou esparramar. Viu? Pode contar. Para todo mundo aproveitar para mostrar? Todo mundo aproveitar. É moral de manhã que está valendo. Se os motoristas já estão sabendo tão rápido da mudança de preço, a concorrência também. Mas ainda não decidiu competir de igual para igual. A gerência desse posto, por exemplo, tirou R$ 0,10 do preço do litro do etanol, que agora ficou R$ 2,17. Cada litro de etanol também está sendo vendido por R$ 2,14 em Aracatuba. Em São José do Rio Preto, também no noroeste do estado, a média de preço em alguns postos de combustíveis é de R$ 2,35. Em Presidente Prudente, no oeste paulista, é de R$ 2,12. De acordo com o Sindicato do Comércio de Derivados do Petróleo do estado de São Paulo, o Sincopetro, o preço do etanol está sendo alterado de maneira pontual. Ou seja, cada posto decide o valor que vai cobrar. Ainda de acordo com o sindicato, historicamente, a tendência é de que o litro do etanol fique mais caro a partir do mês de junho, porque as usinas começam a subir o preço do produto. Já os motoristas esperam que seja ao contrário. Está caro ainda para nós, porque essa região aqui é do álcool, né? Então eu creio que tinha que abaixar mais ainda. Espero que abaixe mais. Todo mundo espera. A gente já teve casos, inclusive, de Arasatuba ter o combustível etanol mais barato do estado na casa do R$ 1,39 no comecinho do ano passado. Então deixa todo mundo aí sempre em alerta. Será que vai voltar nesse patamar? Eu acho muito difícil, viu? Nossa equipe continuou fazendo pesquisas em postos da região e apurou que em Jales o preço mais baixo do litro do etanol é de R$ 1,89. Olha só que maravilha, né? Michel contou na reportagem que os donos de postos de combustíveis não gravaram a entrevista. Eles têm adotado essa postura por conta das matérias que mostram a variação de preços nas cidades da região. A gente tentou conversar com alguns deles, ou melhor, com vários deles, mas ninguém quis explicar o motivo real da queda dos preços.